Preste atenção nessa novidade aqui do canal. Eu sou o Sérgio Portugal, esse é meu canal, eu tô aqui trabalhando, fazendo um monte de coisas e eu dei uma pausa aqui pra vir gravar esse vídeo, pra te contar uma novidade muito especial que vai começar nesse canal amanhã. Amanhã! Hoje é dia 18 de janeiro de 2022 e amanhã é dia 19, começamos uma temporada, se assim posso dizer, que enquanto durar o estoque, a partir de amanhã, dia 19 de janeiro, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Eu rezarei o terço de Santa Rita, preste muita atenção, toda quarta-feira. Então não é que eu vou começar uma temporada de 20 ou 30 dias, nada disso. Toda quarta-feira, ao vivo, aqui no meu canal, às 21 horas. Repetindo, toda quarta-feira, ao vivo, às 21 horas, aqui pelo meu canal, esse que você tá assistindo esse vídeo, bom? Por que isso, Sérgio? Por que as quartas-feiras? Porque é o meio da semana. E vai acabar, então, as temporadas de 22 dias, de 30 dias? Não. Não irão acabar. Quando elas acontecerem, provavelmente elas vão acontecer num outro horário. Porque eu quero fazer disso ser certo, pra você se lembrar. Ah, quarta-feira é dia de eu rezar com a Sérgio. Ah, quarta-feira eu tenho um encontro com a Sérgio às 21 horas. Quando houver as temporadas, que agora a gente não vai começar, porque na semana que vem temos Perceba Deus os Detalhes, no hotel Estância de Bahia, então, como eu vou estar lá envolvida, não tem como eu começar por agora. Não sei quando eu vou começar também depois, mas quando houver, eu vou comunicar ou aqui ou lá no meu Instagram, que inclusive você já pode seguir-me por lá também, arroba o processo em Portugal é muito fácil e eu aviso, vai ser em outro horário. Então, mesmo quando eu tiver a temporada, beleza, eu vou continuar rezando aqui. Eu vou fazer lá na quarta-feira, né? Lógico que durante 20, 30 dias nós vamos ter quartas-feiras. Faço lá e faço aqui, né? Ou lá, se for no Instagram, aqui, se for aqui, vão ser duas vezes ao dia, não tem problema nenhum, porque eu quero que a gente crie um grupo muito forte aqui. A dinâmica dessas quartas-feiras vai ser bem semelhante ao que a gente faz nos 30 dias. Então, ou 22 dias, como foi da última vez. Então, é como se fosse uma espécie de grupo de oração de Santa Rita. Fechou? A gente vai conhecer as pessoas, a gente vai rezar pelas intenções, mas a minha intenção é que a gente traga cada vez mais pessoas, para mais e mais pessoas conhecerem essa devoção. E lembrando que em maio, está muito perto, teremos a inauguração do Santuário em Cássia. Então, é uma forma também de fomentarmos tudo isso. E lembrando, né, gente, 2022, 22 é o número de Santa Rita. Nada a ver. Não, tem a ver o 22, mas não é por isso que eu estou fazendo. É porque senti necessidade de ter algo mais constante em relação a ela, para que realmente as pessoas me identifiquem como a menina de Santa Rita. Eu gosto muito desse termo, vamos dizer assim, e é uma honra para mim levar essa nomenclatura. Vamos dizer assim, pode ser, nomenclatura, muito feio, muito bonito, não sei se falei demais. Inclusive, lá no meu Instagram, se você acessar a minha bio, você vai ver que agora só está lá, Devota de Santa Rita. É a única informação que eu deixei lá sobre mim. Perceba Deus nos detalhes, Devota de Santa Rita é minha caixa postal, porque sinto que é uma coisa bem forte de eu propagar essa minha devoção. Então, estou te esperando amanhã. Divulgue esse vídeo, divulgue esse nosso encontro. 21 horas, terça de Santa Rita, nosso grupo de oração de Santa Rita. Acho que eu vou dar esse nome, o grupo de oração de Santa Rita. É, gostei, gostei. É, gostei. Gostei mesmo. Fechou? Em tudo dá graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o Sérgio Portugal, esse é o meu canal. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Até toda quarta-feira. 21 horas. Um beijo. Tchau. Tchau.